Daquilo que está por baixo até ao que fica no alto vão dois carris de metal na calçada de basalto cantavam os Rádio Macau nos anos 80 sobre o conhecido elevador da Glória. A atração turística na Baixa Lisboeta celebra-se agora 130 anos, que este elevador sobe e desce entre os restauradores e o bairro alto. A viagem não dura mais do que dois minutos, mas não deixa de ser uma viagem histórica. Nós daquele ascensor transportamos à volta de um milhão de pessoas por ano, o que é bastante razoável. E é uma procura que se tem mantido nos últimos anos com algum crescente. Portanto, atualmente estamos a ter mais gente do que tínhamos há uns anos atrás. O elevador da Glória essencialmente é para os turistas. Na parte da manhã estão os moradores, ou isto é, quem trabalha no bairro alto. Estamos aqueles dois tipos de turistas. Há o turista informado, que sabe o que é a viagem e admira no todo o elevador. Reparem em tudo. E há aquele turista que é apanhado, que vê o elevador, acha graça e entra e nem sabe muito bem para onde vai. Esse sim acha a viagem curta. Os outros não. Os outros é uma viagem histórica para eles. Considerado por muitos como um museu andante devido aos seus traços da antiguidade, a beleza deste transporte é cobiçada por todos os que por ali passam. Mas mesmo assim não deixam de notar alguns traços de descuido. É maravilhoso. Nós não temos nada assim como isso em casa. Às vezes, em casa, nós temos os pequenos traços, pequenos traços de descuido, indo até o clifftop, mas não tem nada em cidade. Então, é maravilhoso. E eu gosto do fato de que é muito velho. Para todos aqueles que ainda não experimentaram a viagem neste marco lisboeta, podem fazê-lo de segunda a domingo. E como diziam os rádio Macau, uma viagem que promete levá-lo até à fama e ao estrelato.